A 29ª reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Suspeda os trabalhos para entendimento. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Eu fui lá e achei que ficava computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater o tema Resistência Gerais, celebrando mulheres negras, com a entrega do diploma referente ao voto de congratulações às mulheres negras, de destaque em diversas áreas da cultura negra. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidadas. Júnia Bertolini, idealizadora do Prêmio Zumbi de Cultura, produtora cultural e atua em estudos africanos e afro-brasileiros. Cristiane Ribeiro, psicóloga da Associação Imagem Comunitária. Tainá Rosa, produtora cultural. Ana Paula de Azevedo, pastora. Vitória Régia Izaú, professora universitária da UENG. Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Boa tarde a todas. Salve, salve. Chegando, ocupando, enegrecendo a casa. É um dia de muita alegria. Tem duas audiências públicas simultâneas, trazendo a presença, a história, e a resistência do povo negro na Assembleia Legislativa nesse momento. Por que nós estamos fazendo essa audiência? e por que dessas mulheres que estão aqui hoje? Foi uma construção coletiva na Gabinetona, que reconhecer alguns corpos que já estiveram com a gente ao longo desse ano, mas que, ao longo da minha vida, foram referências para a construção política de quem eu sou hoje. não é só um reconhecimento burocrático. Trazer mulheres para ocupar essa cadeira e também hoje ser reconhecida como deputada estadual em um Estado em que ainda nós, negros, que construímos, nós, mulheres negras, somos maioria nas estatísticas negativas, é também dizer de um projeto. Nós temos um projeto. Está só no começo, mas esse projeto é construído com várias mãos. E mãos de pessoas que, historicamente, foram invisibilizadas ou colocadas em lugares subalternizados. Reconhecer que cultura, mais do que uma política de Estado e que precisa ser mantida, é um alimento, é a forma com que nós enfrentamos os males do capitalismo, é a forma como nós enfrentamos as intolerâncias, as opressões, e trazer essas mulheres aqui hoje. que eu tenho muito que agradecer por ouvir esse chamado e se dispor a estar aqui hoje como um ato político, é também um pré-anúncio de como essa casa precisa se estruturar a partir da inteligência e da tecnologia que nós trouxemos da África. Nós não estamos falando de cultura só essa e que o Estado se apropriou e que hoje questiona. Nós estamos falando de cultura que mantém viva o dia a dia de muitos. Nenhuma pessoa que saiu de casa hoje sairia se não tivesse mulheres no cotidiano construindo vida e garantindo o direito de ir e vir, garantindo alimento na mesa, garantindo saúde, garantindo, inclusive, que eu pudesse estar aqui hoje. Então, um ano, nove meses de mandato, mas esse primeiro ano em que a Assembleia Legislativa, pela primeira vez, dentro desse regime democrático, em que mulheres negras sentam nessa cadeira dessa casa, é uma denúncia de que essa exceção nunca mais vai se repetir. Nunca mais, porque nós não estamos só. E trazer essas que nos alimentam no dia a dia, que alimentam, que são raízes e que mantêm a gente de pé, é dizer que a construção coletiva das mulheres, que muitas vezes é silenciosa, é muito potente. É muito potente chegar aqui onde nós estamos sem fazer barulho e muito menos ficar apedrejando, derramando sangue, deixando corpos para trás. As mulheres estão aqui para dizer da voz dela, da boca dela, de diversos espaços, de diversas tradições, de diversas estéticas, que nós somos, maioria, e somos a maioria que vai fazer essa estrutura que está abalada a se reerguer a partir de uma tradição, a partir de uma experiência que é ancestral e deu certo. E essa tradição que deu certo é que nós vamos ouvir hoje e aí eu já convido... Desculpa. Só um instante. Eu ainda tenho que registrar, antes de ouvirmos as falas, dizer que essa comissão aqui é uma comissão que era provisória na casa e hoje ela é uma comissão, como as demais outras que debate o direito das mulheres. E essa conquista é importante registrar que é uma... De uma importante mulher que nos antecedeu aqui na casa, que é a Marília Campos, que deixa registrado que, nesse momento, ela não pôde estar nessa audiência, até porque nós fazemos aqui três, quatro coisas ao mesmo tempo. Ela está em uma atividade externa, mas a presença dela aqui vai ser eterna, porque essa comissão só existe porque uma mulher antecedeu essa casa e lutou muito para que a pauta da mulher seja uma pauta exclusiva de uma comissão que hoje tem uma equipe à disposição, que tem plenário à disposição, que tem todo o equipamento que a comissão de economia, de fiscalização, de orçamento, de desenvolvimento, ela tem o mesmo peso. Então, isso é extremamente importante registrar que essa conquista é uma conquista coletiva das mulheres e saudar a deputada estadual Marília Campos. Eu vou chamar para fazer uma intervenção Andréia Balanço... Não, deixo. Só me ajuda aqui, por favor, Larissa. Então, vamos ouvir a Júnia Bertolini, idealizadora do Prêmio Zumbi de Cultura, produtora cultural e atua nos estudos africanos, afro-brasileiros. Vamos combinar com a mesa dez minutos de fala. A TV ali, você consegue acompanhar o tempo ali pela TV. E a Júnia também é uma das nossas homenageadas. Bom, boa tarde a todas e todos. Pedir licença aqui aos mais velhos, aos nossos mais novos e aos nossos ancestrais. E eu acho que é muito importante, sabe? Acho que inicialmente eu queria parabenizar a deputada Andréia de Jesus, eu queria parabenizar a Gabinetona. É muito importante para a gente ter uma iniciativa dessa na cidade e, sobretudo, ter essa comissão de direito à mulher, que eu acho o direito muito importante. Eu acho que essa semana especificamente, Andréia, eu acompanhei, teve a discussão da população carcerária LGBT, teve várias discussões importantes, essa gestão tem discutido a questão do território, dos quilombolas, dos indígenas. Então, eu acho que é importante a gente ocupar esse espaço aqui, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para poder falar dessas questões que nos afringem o genocídio da juventude negra. Então, eu já começo falando, apontando isso, porque eu acho que a gente que é artista, é muito importante a gente estar atenta a todas essas questões e é através da arte que a gente pode reverberar e poder falar, falar das nossas questões e chamar atenção para uma atitude séria, não só dos políticos, mas eu acho que de toda a comunidade de Belo Horizonte. Então, eu gostaria de começar declamando um poema. Um dia me disseram que eu deveria me calar e apenas sorri. É que o meu sorriso bastava. exaularam-me numa prisão de grade de cristais, cercada de conforto e alienação e estranharam que eu, eu, Júnia Bertolina, eu, Vanessa Beco, eu, Andréa de Jesus, que eu não fosse feliz. A paga pelo meu trabalho sempre foi simbólica e menor e me pediram para continuar sorrindo e serviu. Mostrei que eu penso com razão e sensibilidade e comecei a reagir. Assustaram-se. Hoje, hoje não totalmente livre como eu gostaria, mas suficientemente forte para enfrentar a liberdade. Já não me prendem porque eu resisto, já não concordo, eu contesto. eu luto pelo reconhecimento do meu valor e eu sou tão meiga e feroz quanto me exigem. Experimento o gosto da criatividade e do sucesso e eles não vêm apenas da cozinha. Eu fui à luta, respiro vida. E para aqueles que não acreditavam, eu ainda sorrio, mas é de felicidade palavra de mulher, palavra de mulher. Então, assim, com esse poema... E eu, como... Eu venho aqui, sou da Companhia Baobá, que está completando esse ano na cidade 20 anos de trabalho, uma companhia fundada aí com Jorge África e William Silva, uma companhia com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira, africana, na cidade. E a gente atua em escolas, universidades, projetos sociais. Então, acho que, assim, é muito importante a gente lembrar dessa corporidade africana e afro-brasileira, que se dá... Às vezes, eu falo muito, nós temos aí a Lei 10.639, 11.645, que é a obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira, indígena, nas escolas. E é muito importante a gente lembrar que essa dança afro-brasileira, essa dança africana, ela tem que ser valorizada. E, muitas vezes, tem algumas iniciativas nas escolas, seja de penteados afros, é importante, mas eu fico muito preocupada, às vezes, até com desfile também. Eu acho que são iniciativas importantes, mas a gente tem que ficar muito atento. Eu falo isso como uma pesquisadora, falo como uma arte educadora também. Hoje, eu dou aula na Escola de Artes, Arena da Cultura, e já trabalhei também no Valores de Minas. Então, a gente tem um trabalho com os nossos jovens, com as nossas crianças, e, através da Companhia Balbar, Balbar, é essa oportunidade de a gente mostrar essa cultura, essa riqueza dessa cultura. Então, eu sempre digo que, às vezes, as pessoas acham que colocar, amarrar um pano afro e rebolar, isso é dança afro. Não é. A dança afro é uma dança do norte ao sul do Brasil, que, se a gente for pesquisar, vem lá com as nossas tradições quilombolas, vem lá, de Recife, com Maracatu, vem lá do Rio de Janeiro, com Jongo, vem aqui de Minas Gerais com os nossos reinados, os nossos congados, o nosso batuque, a folia de reis, vem lá da Bahia, com o nosso samba de roda. Então, é uma cultura brasileira, uma cultura popular muito rica e importante. Então, tem história, tem ancestralidade, tem, sobretudo, tem moda. A gente fala dessa moda que a gente inventa, que a mulher negra teve essa criatividade com as nossas amarrações, com as nossas capulanas e por aí afora. Então, vai a questão dos adornos, das pinturas. e eu acho que é muito importante, porque as nossas manifestações, é muito importante a gente levar em conta esse fazer cultural, que se dá através de todo um processo de... Vem com a comida, vem com a roupa, vem com esse ensinamento dos mais velhos para os mais novos, que é os ritmos, que é a forma certa de tocar a caixa. Então, assim, às vezes, as pessoas assistem e veem uma apresentação de maracatu, um reinado, não sabem quantas coisas tem por trás de tudo isso. Então, assim, aí eu queria dar um salve mesmo aos nossos reinados de Minas Gerais, essa resistência, essa troca, fortalecimento de laços, de amizade, é paga de visita. Então, assim, muito importante hoje para todas as pessoas que estão presentes, principalmente para nós que somos artistas, essa oportunidade e ficar atento de ir até o espaço do outro, de valorizar o trabalho do outro que faz aqui em Belo Horizonte, de ir lá na comunidade do outro, fortalecer o trabalho dele. Então, eu acredito que como produtora cultural, como pesquisadora, eu venho da antropologia, e aí a minha monografia foi lá na comunidade dos Arturos, em 2003. Depois, a gente gosta de inventar moda e estudar, eu fui fazer estudos africanos e afro-brasileira, após graduação, e falei da dança afro-brasileira, expressões de ancestralidade na dança afro-brasileira, e contei um pouco aqui a história de alguns mestres da dança, como Marlene Silva, como Evandro Passo, como Carlos Afro, como Mestre João, como Mamu Bá. Então, acho que, quando a gente tem oportunidade de falar do nosso fazer cultural, e eu atuo na dança, é muito importante lembrar desses mestres. e hoje a Companhia Balbá está com esse Prêmio Zumbi de Cultura na cidade, que também está completando dez anos, e o objetivo é dar visibilidade e ações de protagonistas na cidade. Então, são 11 categorias. Esse ano, na verdade, foram 12 categorias, porque a gente... Dez anos de Prêmio Zumbi, então, a gente teve o Honra ao Mérito Especial dos dez anos, que foi dado ao mestre-primo da comunidade lá, do bairro de Saudade, Alto Vera Cruz, ali do grupo de Capoeira Iuna. Então, é... Mas, fora isso, as categorias são protagonismo juvenil, literatura, educação, teatro, dança, música, personalidade negra. Eu estou vendo aí que aqui, no público, tem alguns homenageados, como Vanessa Beco, como a Andréia Carla Andréia, como a Nívia Sabino, que ganhou aí com esses poemas, com essa literatura tão bonita. E é isso. Eu acho que homenagem se faz em vida. Eu queria dizer que o Prêmio Zumbi de Cultura nasceu para homenagear uma mestra, que é a Dona Bela, Dona Bela da Guarda de Moçambique, do São João Batista, lá do bairro Santo André. E ela comentou comigo que nunca tinha entrado no Palácio das Artes, aos 106 anos. E aí a gente reuniu uma turma aí, estou vendo alguns artistas aí, como Evandro Nunes, como a Larissa, Negras Ativa, e a gente ocupou aquele folhê do Palácio das Artes, e fizemos uma homenagem a essa mestra, aos 106 anos. Dona Bela já faleceu, ela faleceu aos 112 anos. E durante, gente, esses 10 anos de Prêmio Zumbi, a gente tem muito orgulho de falar que esse prêmio, ele foi, ele chegou até agora, aos 10 anos, porque a cidade abraçou, porque vocês que estão aqui presentes, cada um contribuiu de alguma forma e vem abraçando esse prêmio. Então, por exemplo, a dona Isabel Cacimiro, que não está mais conosco, lá da Guarda 13 de Maio do Concórdia, ela foi homenageada, a dona Valdete também, o mestre Negão, Márcio Alexandre. Então, assim, é importante dizer que algumas pessoas que já receberam o Prêmio Zumbi de Cultura e não estão mais conosco, mas que tiveram a oportunidade de ser homenageado em vida. Então, assim, eu fico muito feliz aí com essa homenagem às mulheres. Eu acho que as nossas questões são muitas, é isso? Algumas eu falei aí, o genocídio da juventude negra é um assunto que nos preocupa muito, a gente, como mulher, como mãe, a gente fica preocupada se o filho vai voltar para casa. quero dizer, nessa casa aqui, casa do povo, que é muito importante a gente cuidar dos nossos servidores públicos, sobretudo da segurança pública de Minas Gerais, da polícia civil, da polícia militar, sabe? vamos formar os nossos policiais para que a gente possa servir o povo, essas polícias, elas estão aí para servir a comunidade. Então, a gente realmente não quer nenhuma atitude de racismo. Eu acho que é muito importante a gente ficar atenta aos nossos jovens e à conduta policial. Então, eu queria pedir nessa casa aqui também, nessa oportunidade, para a gente cuidar bem do nosso corpo de policiais. E eu acho que hoje tem a mediação de conflito, é uma coisa muito importante, os direitos humanos, e, sobretudo, como mulher, dizer não a qualquer tipo de preconceito, seja de credo, de gênero, e não, não, não a qualquer tipo de violência contra a mulher. Eu acho que a gente está na arte e, na arte, a gente reverbera tudo isso com os nossos poemas, com as nossas músicas, com as nossas danças, através do audiovisual e viva aí a nossa cultura popular, as nossas iniciativas e todas as manifestações culturais da cidade e agradecer cada mulher que está aqui na mesa, que, de uma forma diferente, vem contribuindo para valorizar a nossa cultura e combater o preconceito e o racismo. Obrigada. Então, agora vamos ouvir a senhora Cristiane Ribeiro, ela é psicóloga e atua na Associação Imagem Comunitária. Dez minutos. Estou rindo aqui da senhora. Mas acho que a gente tem que se acostumar com essas coisas também. Bom, gente, boa tarde. Que alegria, viu? Tomar aqui de empréstimo a introdução que Júnia fez, o tanto que é importante, porque acho que, ao longo da vida, por mais que a gente esteja grande parte das vezes excluídas do movimento político, a gente está sempre nele, só que nos lugares, como bem lembrou a Andréia, subalternos. E aí eu queria agradecer, agradecer a Andréia por, a partir do seu comprometimento com nossas pautas, poder me ajudar a ter uma outra ideia, uma outra concepção, uma outra possibilidade política, que é uma política que a gente, de fato, consegue se sentir parte dela. Eu acho que isso é novo para nós. a gente sempre esteve lá fazendo campanha, participando dos processos, mas, no momento de ocupar os lugares, sentar nas cadeiras, ser homenageados, nunca éramos nós. Então, eu falo muito. Todo mundo aqui me conhece sabe que eu falo bastante. Então, eu escrevi um texto, entendeu? Porque aí controla. Bom, então vamos lá. Quando a Larissa me ligou, me fazendo convite, para compor essa ilustre mesa, hoje, a primeira pergunta que eu me fiz foi, mas por que eu? Um misto de estranheza e alegria me tomou no instante do convite. Estranheza porque vieram na minha cabeça, numa fração de segundos, dezenas de mulheres fodas que eu poderia indicar facilmente se essa fosse a minha missão no momento daquela ligação. Alegria porque, naquele momento, eu comecei a pensar que eu posso ser uma dessas mulheres. Com certeza, não em tudo, com certeza, não para todos, mas, com certeza, eu tenho feito algumas coisas nesses caminhos que eu tenho escolhido trilhar, que têm feito diferença em algumas vidas. contando para uma pessoa que eu amo muito da minha estranheza e da minha alegria, eu escutei dela essa pergunta. Mas por que não você, então? E aqui estou eu. E aí, desde então, eu venho fazendo um exercício de pensar o que pode fazer com que eu mereça compor essa mesa hoje. E eu queria compartilhar um pouco do que eu pensei com vocês. nascido e criado no aglomerado Morro das Pedras, tive a sorte de ter nascido numa família de mulheres pretas muito fodas. Uma avó que saiu de Santa Maria do Soaçuí após ser traída pelo seu marido e veio para Belo Horizonte com dois filhos e quatro filhas. Entre elas, minha preta mãe, que me colocou no mundo aos 16 anos, que sempre foi uma abusada que não conheceu o limite para os seus sonhos. Junto comigo, outras duas irmãs, uma aqui hoje, que herdaram o abuso da mãe com todo o seu apoio para sonhar uma vida na qual seriam tudo aquilo que quisessem. As pedras do meu morro compõem meu corpo e a minha história. Eu conheço cada canto, cada cheiro, sem reconhecer cada movimento de paz e de guerra que meu morro me transmite. Lá vivi e vivo as delícias e as dores da minha existência de mulher preta que sempre terá para onde voltar. Projeto social, trabalho voluntário, oficinas para jovens sendo jovem, mestras e mestres marcaram minha história e minhas trajetórias e minhas escolhas. Mamãe escolheu o direito. Queria que eu fosse polícia, delegada, juíza, mas eu escolhi a psicologia. que podia do meu jeito e com o meu jeito fazer desse mundo um lugar um pouco melhor usando minha escuta e a minha voz. A academia quase me destruiu pela primeira vez. Naquele lugar eu não sabia nada, minha história não valia nada e tudo que era dito sobre o lugar de onde eu vinha e o que eu era não dizia nada sobre mim. Eu e meu morro éramos apenas objetos de pesquisa e meu corpo era apenas um corpo no lugar errado com a cor errada. Sofri um monte, chorei um monte, mas era filha de orixá solteira, parafraseando Benilda Brito, mas sem mesmo saber o que era um orixá. Encontrei pessoas, outros corpos que me ajudaram a minha existência e resistência naquele lugar. Uma pesquisa sobre o papel da escola pública na constituição da identidade de alunos e ex-alunos negros. Outra pesquisa sobre representação social da violência dos jovens do Morro das Pedras e pronto. Achei um lugar para falar de mim, por mim, dos meus e pelos meus. Sobrevivi e sobrevivo. Depois de formada, a escolha não podia ser diferente, ou até podia, mas eu queria. Trabalhar com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na prefeitura de Belo Horizonte. Eu, pensando agora, posso dizer para vocês como enchi o saco dos meus chefes. A essa altura, já tinha aprendido que, além de um corpo preto num lugar indesejado, eu era também uma voz e deveria representar os meus. E tentei cumprir esse papel com o máximo de forças que meu corpo permitiu. Subverti regras, descumpri ordens e fiz a louca em orientações que eu já tinha questionado, mas que mantinham-se inalteradas. Sucumbi muitas vezes, travei batalhas muitas outras e sobrevivi. Fui ser diretora de centro de internação de adolescentes ou diretora de cadeia de menor, como os meninos costumam dizer. Apesar da contradição que carregava comigo e talvez justamente por ela, acreditava que podia fazer alguma diferença naquela instituição planejada para jovens pretos e pobres. O brilho nos olhos de muitos jovens, quase desacreditando que podia ter uma diretora preta e de favela, aumentaram minha responsabilidade naquele lugar. Trabalhei incansavelmente durante três anos na maior cadeia de adolescentes do Estado de Minas Gerais. Denúncias dos adolescentes que se tornaram minhas denúncias. Rebeliões, motins, muitas noites de trabalhos viradas. Funcionários do Estado que só precisavam cumprir as atribuições pelas quais foram contratados e insistiam em não fazê-las. denunciados, afastados. Ameaças contra mim que o Estado nunca tomou providências a respeito. Festas e longas conversas com adolescentes e familiares, mortes de jovens exterminados quando iam passar os finais de semana em casa ou durante o indulto de Natal. Três anos depois, saí de uma cadeia com 90 adolescentes que tinham capacidade para 60. Conhecia cada um pelo nome, onde mais da metade deles estavam passando os finais de semana em casa, fazendo cursos e estudando fora da unidade. Como diziam os meninos, a cadeia estava suave na medida do que é possível ser. Sobrevivi. Uma nova escolha me levou para o complexo da Maré, onde me propus a morar por seis meses num programa de residência sobre periferias. Lá vi e vivi a violência institucional elevada ao seu máximo grau. Carros blindados, helicópteros invadidos da favela e atirando a esmo, dias e noites com tiroteios infindáveis, o exército ocupando a favela sem data para terminar, minha colega de residência vinda da Colômbia com pânico ao menor barulho na rua. Nossa casa invadida durante uma operação policial, nós e os fuzis. E o que me manteve lá por seis meses? As mulheres pretas. Sua capacidade de existência e resistência se juntavam nos becos ao menor sinal da operação policial e acompanhavam cada movimento da polícia, cada abordagem, cada jovem detido e colocado no caveirão. Sob os piores nomes possíveis ditos pelos policiais, elas não se abatiam e seguiam o caveirão até a porta do batalhão, repetindo incansavelmente que não deixariam que eles sumissem com os jovens. Esses e outros movimentos me fizeram permanecer ali e ver muito mais beleza e vida naquele lugar do que violências. Sobrevivi. De volta a Belo Horizonte, fui convidada e aceitei prontamente retomar o trabalho com os adolescentes. Esses nossos, esses meus, jovens e pretos, nomeados como bandidos e criminalizados por onde passam. E eles continuam me ensinando como fazer o corre diário para se manterem vivos e sonhando num mundo que tem como principal projeto que eles sejam mais um corpo morto ou encarcerado. E o que me pedem é um olhar e uma escuta de alguém que acredita neles. E isso eu ofereço fácil, porque acredito mesmo e brigo mesmo sempre que precisar. Se a articuladora da Rede Mães de Luta de Minas, a partir da Associação Imagem Comunitária, ainda veio como um presente à parte. Mulheres, em sua maioria negras, referências para tantas outras e com seus corpos políticos pela cidade e por onde delas precisarem. E o encontro dessa rede com o mandato da deputada Andréa de Jesus potencializou cada uma de nós. Corpo, existência, resistência, voz, incidência política. Dois projetos de lei. Isso mesmo. Dois projetos de lei. Várias atividades, trinta coletivos e entidades fazendo juntas eco pela importância das vidas negras nesse Estado. Esse é o meu saldo coletivo 2019. E sobre essas vivências, e é sobre elas, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Obrigada. Ela mesmo trouxe a resposta por que ela foi escolhida. Mas está bom. Três. Então, a Cris tem ajudado a gente a fazer essa interface entre alguns movimentos de mulheres que se juntaram e transformaram nessa extensão das Mães de Maio aqui no Estado de Minas Gerais e construiu com a gente, coletivamente, três projetos de lei. Projetos de lei que cobram dessa casa a existência dessas mulheres que perderam os filhos ou que entregaram o corpo dos filhos para uma luta maior, que é exigir do Estado que o Estado seja um Estado de cuidado e não um Estado de morte. Obrigada, Cris. Agora, vamos ouvir a Tainá Rosa, mulher foda da Gabinetona e também produtora cultural. Que responsa, velho! Falar depois da Júnia e da Cris eu fiquei aqui, caralho, o que eu vou falar? Inclusive palavrão, que é desanuvia um pouco. eu primeiro queria pedir licença mesmo às minhas mais velhas, às minhas mais novas. Agradecer à Andréia por esse espaço. Eu é... Quando eu vi que a Anata estava aqui, um pouco desinchada, eu fiquei com muita dificuldade de fazer qualquer coisa, porque a gente é filha lá do Alto Veracruz, sustentada com chuchu, e a gente sabe que o trampo é pesado, velho. Então, a gente se encontrou um pouco mais delicada há alguns dias e aí eu vi ela aqui firme e forte e aí eu fiquei meio desechada, né? Perdi meu eixo de raciocínio, mas não foi uma... Foi por felicidade. Então, eu queria pedir licença a todas e agradecer à Anata por ser essa mulher foda que colore o Alto Veracruz, que escuta as mais velhas, que foi tentada com chuchu igual eu, da minha avó, e por manter-se viva. A gente precisa muito de você, minha irmã, mesmo. Que bom que você está aqui. Obrigada, mesmo. Não desiste da gente, não. Bom, eu não preparei fala e depois dá uma crítica mais difícil ainda, porque é engraçado como as nossas histórias se parecem, né? As mulheres saem do seu lugar por violência doméstica, se constituem e, nesse sentido, eu sempre falo muito do Alto, né? A minha avó, junto com a avó da Anata, foi uma das primeiras moradoras do Alto Veracruz, em 1956. E eu peço licença aos meus irmãos de outras favelas, mas eu sempre falo que o Alto é uma favela muito diferenciada pela importância do fazer cultural naquele espaço. O Alto é o lugar que mais mata jovens de 15 a 29 anos, e não por acaso é o Cruzeirinho, de onde eu vim, de onde a minha família mora até hoje. E a economia psíquica, a qualidade de vida, a revelia do que o Estado promove naquele espaço em termos em termos de dessegurança pública, a falta de equipamento cultural. Só é, a gente só consegue sobreviver com felicidade, com alegria, através daquilo que eu acho que é dissociado. A cultura não é dissociada da discussão de direitos humanos. A gente sempre discute direitos humanos a partir de um viés da segurança pública cidadã. E eu sempre acho que esse recorte é um recorte um pouco limitado, porque, para nós, nossos povos negros são diversos, o dançar, o tocar, o pintar quadros, escutar as mais velhas. A Júnia falou muito do corpo da dança afro. Isso é direito humano fundamental. Sem essas atividades que permeiam a nossa existência, e, sem elas, a gente nem sabe o que fazer, a gente não sobrevive. Eu penso muito na questão da colonização, como que a primeira coisa que eles nos atacam é a nossa religião e o nosso fazer cultural. é porque, para nós, a cultura não se distancia da alimentação, da vestimenta, da fala. É eurocêntrico isso. Então, quando eles atacam e demonizam a nossa cultura, é para nos matar. É mais uma forma de extermínio. Então, direitos humanos e cultura, eles são indissociáveis. E, para os povos negros, eles são a mesma coisa. É origem comum, é DNA de sobrevivência. Eu fiquei pensando muito também em Cris, porque eu, diferente de muitas mulheres que estão aqui, eu sempre fico no bastidor. Eu faço um pouquinho de produção cultural, mas sobrevivi, sobrevivo há muitos anos, agora um pouco menos, por causa da Gabinete, fazendo luz, iluminando os parceiros na cena, fortalecendo de maneira quase escondidinha as mulheres negras, um trabalho mais silencioso, mais formiguinha, mas também com muito orgulho de dar conta de fazer isso. E eu vim, pô, por que eu? Tem tanta mulher foda aí fazendo uns rolês bafos, tipo a Carla Andréia. E lá vou eu para a mesa. Mas eu também aprendi, eu tenho discutido muito que a gente tem que reivindicar os espaços para nós, para a nossa forma de fazer, para falar da Dona Valdete, falar da Dona Esmerina, falar da Uanata, falar do Alto Veracruz, falar do Morro das Pedras, falar dos nossos becos. E eu fiquei pensando muito em uma frase que a Dona Valdete, que a Agena citou aqui, falava. A Dona Valdete, para quem não conhece, mas eu acho que para todos nós aqui ela é comum, ela conseguiu reverter um quadro severo de depressão com a terceira idade, cantando. As mulheres do Alto Veracruz tinham uma tradição muito forte de lavar roupa dos militares da Niquelina, então elas iam para a beira do Corgo, onde hoje é a Grande Freitas, iam lavar roupa e cantando. Com a vinda da Copasa, o adensamento cultural, o adensamento geográfico no Alto Veracruz, essa prática se perdeu e essas mulheres, depois de aposentadas, elas perderam esse vínculo com a cultura e teve um grande boom de depressão no Alto Veracruz. A Dona Valdete, sabiamente, e sabendo dos nossos povos, de como a cultura é importante para nós, juntou essas veias pretas, tudo, foi dançar e cantar. E fez isso de maneira muito bela, muito rica, muito fortuita. Então, até hoje, garantindo a economia psíquica, vínculos, resgatando a nossa cultura pela música e dançando, que são as meninas de Siná. E lembrei também da Rofa Tauá. Eu me descobri negra na capoeira angola e, logo em seguida, eu fui para a dança afro. E talvez seja o lugar em que a negritude se apresentou para mim e eu me entendi como mulher negra, os desafios que se impunham para mim na vida. Então, a homenagem é para as pessoas vivas também, mas eu trago aqui essas duas mulheres que são fundamentais para a minha existência e para a nossa existência enquanto mulher nessa cidade. Eu devo tudo ao Alto Veracruz, talvez muito parecida com a Cris. Aquele lugar é... o Peço Pastinho falava que a capoeira angola é tudo o que a boca come. E tudo o que a minha boca come passa e é refletido pelo que o Alto Veracruz simboliza para mim. Um lugar que tem muito grupo de samba, tem maculele, capoeira angola, capoeira regional, dança afro. Inclusive, quando vão para os tempos religiosos neopentecostais, a galera se ajeita, dá um jeito e continua carregando a cultura ali, enfim, o hibridismo ali. E é um lugar que carrega essa contradição de ser talvez um morro mais cultural, que tem uma manifestação mais cultural dessa cidade, mas que também mais perde jovens de 15 a 29 anos. Então, talvez meu corpo aqui seja o corpo da contradição. Uma mulher da dança, da capoeira, com essas duas atividades um pouco paradas para uma questão financeira de sobrevivência, mas que perdeu vários dos seus para um estado de genocida. a gente tem falado muito de cultura e de como nós, povos negros, temos soluções para tudo que está posto aí. Eu acho que nós temos quatro deputadas negras, três, no universo, 71, 77. 77. Essa crise civilizacional que está posta é uma crise porque nós não participamos desse processo. eu acho que quando eu vejo as pessoas fazendo análise de conjuntura eu fico muito aliviada porque eu não ajudei a construir nada disso. Muito pelo contrário, os povos negros, as mulheres negras, estão de pronto oferecendo soluções que não têm legados de morte, que têm tambor, que têm música, que não desassociam a arte do modo de falar, de comer, que não deixam a mão de ninguém para trás como uma resposta para o estudo que está posto aí. Nós temos uma tarefa histórica que não é a escolha, a tarefa de lutar contra tudo que está posto é uma tarefa de cor, é legado, de dar resposta para tudo que está aí. Parte da resposta é ocupar esse lugar e reivindicar para nós, não é, Cris? Eu fiquei me perguntando, eu vou reivindicar não só isso, mas todos os espaços para mim. E não é porque eu quero poder, não é pelo poder pelo poder, é porque a minha avó de dor construiu Alto Veracruz desde 1956 e ela nunca pisou aqui. Então, eu tenho que pisar aqui cada vez mais e falar dessa mulher que constrói essa cidade, há 56 anos, há mais de 50 anos, de maneira invisível. E ela merece, ela tem direito a essa cidade e nós temos direito à cultura. E eu tenho percebido muito como nossos espaços, só temos nós. o Prêmio Lei da Maria Martins, eu contei de dedo as pessoas negras, brancas. Aqui eu tenho contado também e eu tenho feito uma reflexão de como os brancos têm que aprender a cultura da escuta. Mesmo. Eu acho que tudo passa por um processo cultural. E nós temos um processo da circularidade. Eu detesto aquela coisa da economia triangular. nós estamos aqui na base e eu quero reinventar o processo a partir da circularidade. Eu quero trocar, eu quero conviver. Então, acho que nesse sentido nós temos respostas. O Alto Veracruz tem resposta, o Morro das Pedras tem resposta, além de uma água muito boa, porque a mãe da Vanessa parece que tem 15 anos. Estou passada com a irmã da Vanessa, incrível. E, por fim, eu não sei quanto tempo que eu tenho aqui porque eu falei de maneira disléxica, é simbólico que a gente esteja fazendo isso com nove meses de mandar, sabe, Andréia? É muito importante que a gente saque a Colombe, ocupe esse lugar. Eu sempre conto, as pessoas brancas que têm no lugar, as pessoas negras, e nesse espaço político, tem três anos, mais ou menos, que eu estou na gabinetona, estou um pouco fora dos palcos, as pessoas negras estão na faxina e servindo café. A minha mãe é faxineira, então o dinheiro que sustentou a minha casa e que me fez chegar até aqui é o dinheiro vindo da faxina. E não vejo como um trabalho menor, não. Mas é superimportante que a gente ocupe outros lugares mesmo, inclusive para não ser confundido com um bandido o tempo inteiro na rua. Eu sou a mãe de uma criança negra e eu quero que ele seja visto como um jogador de futebol, ok, tudo bem, mas também como juiz, como médico, como músico, como outras figuras. E é imprescindível que a gente venha todo dia para cá, qualquer ação, para ser visto e reconhecido. Cultura é tudo, inclusive o modo como a gente vê o outro. E a gente precisa ser visto como pessoas com capacidades para além de limpar alguns lugares. E aí a sua trajetória é muito ímpar nisso. Eu acho que em uma das primeiras ações, antes de você ser empossada, você contou na mesa que você estava saindo da situação de pessoa que limpava a privada de juiz para compor uma mesa com ele. E aquilo me tocou de maneira profunda, não porque limpar a privada não seja um serviço menor, mas cada um que lave sua peça íntima e sua privada. E porque eu prometi para mim que eu não vou fazer isso. A minha mãe faz, é a forma com que ela arrumou de sobreviver, mas eu não vou fazer. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu não morro. E eu quero que você morra também, tá, Juanita? Fica comigo. Por favor. Velho. Eu sou apaixonada pela Juanita. Meu companheiro está ali. É só uma declaração de amor. Porque a Juanita... E eu falei no microfone. A Juanita fez a coisa mais incrível que eu conheço. Ela foi escutar as mulheres mais velhas do Alto Veracruz pintando seus rostos. Isso porque o processo de escuta é muito importante para a gente. E as mulheres mais velhas acabam ficando sozinhas em casa. E ela, numa sensibilidade muito profunda, se dispôs a fazer isso. E eu sempre lembro que ela fez isso porque a minha avó também é uma mulher que fica sozinha em casa. E a solidão é um dos elementos que mata a gente. Então, fica aqui minha gratidão profunda de novo por você. E eu sempre falo, isso é uma brincadeira, que as melhores pessoas vêm do Alto Veracruz passaram por lá. Podem acreditar. Dona Valdete, o Anata, a minha avó, Dona Esmerinda, que está lá. Minha polícia todo dia passou lá, se travou o portão, quebrou o tempo todo. E ela me contou de uma maneira tão feliz, tão alegre, que eu falei, velho, essa mulher é muito foda. Então, para concluir, eu queria muito agradecer, queria reivindicar esse lugar como meu, como nosso, não o poder pelo poder, não esse espaço para esse espaço, mas é porque a gente carrega muita história, muita história, a gente tem muita história para contar. Do Rio de Janeiro ao Morro das Pedras. gostaria, a gente tem muita história. Te amo. Então, gente, nenhuma dessas mulheres está aqui por acaso. Nós não estamos por acaso no mundo. Mas a Tainá... foi a mulher que iluminou uma campanha apagada. Então, se nós temos hoje uma deputada estadual do PSOL ocupando essa casa, nós tivemos uma coordenadora de campanha que iluminou mais do que o palco de artistas brancos. ela trouxe luz para a campanha. Vamos ouvir agora a Ana Paula de Azevedo, pastora. Acho que falar depois da Andréia, falar depois da Cristiane, da Júnia, da Tainá, é uma responsabilidade muito grande. Eu quero, primeiramente, agradecer. Agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade, pela sua vida, Andréia. Eu prometo que eu vou tentar ler o que eu escrevi. Quando eu pisei na Assembleia, a primeira vez, eu tinha exatos 14 anos. E eu não tinha representatividade nenhuma aqui dentro dessa casa. Eu tinha 14 anos, era uma menina de 14 anos que gostava de vir passear por esse espaço e sonhar. com esse espaço. Então, quero que você saiba que ver você chegar aqui, ver você assentar nessa cadeira, ouvir a sua voz, acompanhar a sua trajetória, é o que me fortalece, é o que tem me fortalecido na caminhada dia após dia. Muito obrigada por ser essa mulher preta, por ser essa mulher de força, por ser essa mulher tão grande. esse lugar é nosso. E chegar aqui hoje, como mulher preta aos 38 anos e poder olhar para cada uma dessas cadeiras e ver rostos pretos, corpos pretos, olhar para essa bancada e me identificar e ver representatividade, ver corpos pretos, isso me fortalece na minha caminhada. Eu agradeço, eu agradeço do espaço de onde venho como pastora, eu agradeço por caminhos que se cruzam, sabe? E é tão importante isso, esses caminhos que se cruzam e caminhos que se cruzaram com Andréia, caminhos que se cruzaram com com Cátia, sabe? Com Evandro, com tantos outros aqui. E que tem fortalecido a minha fé com Débora, que tem me ensinado tanto no chão da vida e da caminhada com Larissa, tantas outras mulheres que me fortalecem tanto, que me ensinam como caminhar. Obrigada a cada um de vocês. Bem como a Ângela disse, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Reconhecer o trabalho e força de cada uma de vocês automaticamente nos fortalecermos. Então, isso que a Andréia faz hoje, isso que a Gabinetona faz de chamar cada uma de vocês artistas, escritoras, produtoras, pastora, isso traz a força e a alegria de que nós estamos no caminho e nós estamos no caminho certo e de que nós seremos, sim, juntas e juntos muitos e muitas nesses muitos espaços. Gratidão. Gratidão a cada um de vocês. Gratidão ao universo. Gratidão a Deus. Gratidão por esses corpos pretos que aqui estão e que têm me ensinado tanto. Obrigada. Ana Paula é a pastora que está me ensinando ainda as igrejas pentecostais. É isso. Agora vamos ouvir a professora, a doutora Vitória Regia Isaú, ela é professora universitária da Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais. É uma responsabilidade muito grande falar por último e tentar não ser chata desse lugar de fala, desse lugar construído também por nós. Eu tenho pensado muito o que representa uma professora negra de DRED numa universidade pública do Estado e como essa representatividade do nosso corpo, da nossa história, traz materialidade à política de educação superior. Não é fácil. Todas nós, sem dúvida, aqui se eu perguntar aqui à mesa, qual é o grau de solidão que nós temos? Nós teríamos que falar muito mais que dez minutos para falar desses lugares. O lugar que a Andréia hoje ocupa de destaque, que ela muito bem colocou, que é construído coletivamente, também é um lugar de solidão. Por isso, porque são só três mulheres negras e 77 legisladoras. Isso diz muito de um país que tem a maioria negra. Como explicar esse país, um país que tem 54% da população parda e negra, mas três apenas, apenas três, e que mulheres. Eu digo apenas numericamente, porque em grandiosidade com relação à competência não se discute. Para adentrar o espaço e ocupar o espaço de poder como elas estão, sem dúvida, com muita competência. Competência essa que tem que ser louvada dentro dessa casa, que é a casa do povo. E aí, quando, do convite de Larissa, eu fiquei pensando, o espaço também de exercício intelectual é o espaço nosso, sim. Nós temos uma cultura de fazer uma cisão, uma separação entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual. Como se o trabalho intelectual não cansasse, não fosse desesperadamente adoecedor. E nós precisamos falar desse espaço, como eu falei aqui. O que representa uma mulher negra dentro de um espaço que, historicamente, ainda é embranquecido? Representa uma resistência de um povo enorme, um contingente populacional imenso. e eu sei que estar na universidade é levar na minha voz muitas outras vozes, muitas outras mulheres. Mulheres que têm sido interditadas porque a elas foi dada uma escolha, ou trabalha ou estuda, exatamente por conta dessa cisão que o capitalismo faz na vida da gente. Para nós termos que sobreviver, muitas vezes, essas vozes da intelectualidade, da arte, ficam lá em segundo, terceiro, quarto plano. Nós não somos vistas na nossa integralidade de ser, de viver, com potência de vida. Somos ainda lidas como um corpo subalternizado, inferiorizado, e que, para muitos, é muito tranquilo ver um corpo negro limpando o chão. Uma expressão que uma servidora, inclusive, usou, e nós sabemos, está aí nas redes sociais. mas ver esses corpos e ler esses corpos em espaços de poder ainda é um exercício realmente para um país racista como o Brasil. E eu quero dizer dessa minha alegria de estar aqui diante de vocês, homenageando tantas mulheres incríveis, incríveis em suas trajetórias, e ainda mais sendo recepcionadas por essa servidora fantástica que é a Andréa de Jesus. Uma mulher que traz na pele essa grande responsabilidade em levar com ela a nossa voz. E aí eu quero dizer o que representa também ser uma mulher que vem da periferia urbana. É o meu caso. eu falo que a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente, a não ser que a gente queira. Não é o meu caso. Eu me posiciono como uma mulher hoje intelectualizada, doutora, que tem um compromisso com as periferias urbanas. E é assim que eu desenvolvi a minha dissertação e agora, recentemente, a minha tese de doutoramento. A minha tese vai falar sobre essas vozes insurgentes que se colocam com relação ao direito à cidade. E aí eu vou fazer uma pesquisa, infelizmente, não foi lá no alto. Perdeu? Perdi. Perdi essa oportunidade. Então, vou pensar nisso. Foi lá no aglomerado da Serra. Aprendi demais com o aglomerado da Serra. Todo poder e paz para os morros nesse Brasil. E nós temos que falar aqui também o que representa ser uma mulher negra, mãe, num estado genocida em que a necropolítica tem adentrado com muito poder uma falta absoluta de diálogo com os movimentos sociais e as ações coletivas. Isso, para nós enfrentarmos, é só mesmo tendo legisladores competentes, capazes e compromissados, como é o caso da André de Jesus. E vê-la que realmente fortalecem nós a continuidade dessa luta. Mas, como eu não quero ser chata, aquela acadêmica que fica falando há muito tempo, é só lembrar aqui rapidamente de Bell Hooks. A Bell Hooks diz que o pessoal é político. Ora, quando eu me coloco aqui também, aceitando o convite para estar diante de vocês, é para agradecer também esse momento de escuta em que a gente entende de que o conhecimento não está pronto, ele não está completo. E, como eu sou freiriana, eu só entendo o conhecimento como um exercício dialógico. E, ouvindo mulheres, como eu ouvi aqui nessa mesa, eu também aprendo. E as pessoas falam assim, ah, Vitória, eu não te entendo, não, mas você já é doutora. como se o conhecimento fosse acabado num título. Não é. Eu posso saber muitas coisas, mas desconheço tantas outras. E eu quero aprender cada vez mais a ouvir as realidades das periferias urbanas e pensar que o meu papel não é de dar a voz, eu detesto essa expressão, dar a voz, reconhecer a voz, porque todas nós temos voz, sem dúvida, mas elas foram silenciadas historicamente. Eu decidi, aqui diante de vocês também, publicizar o que eu já venho fazendo, que é não calar voz nenhuma que nós temos dentro de nós. Se você tem uma voz artística, uma voz poetisa, uma voz cantora, que essa sua voz mulher possa, sim, expandir, que você deixe de ser o que querem, para que você seja quem você queira ser. E é por isso que nós temos que nos mirar em exemplos de mulheres que estão em espaço de poder. Agradeço demais por ouvir vocês e termino a minha fala cantando. Eu vou tentar, porque eu também estou tentando dominar a minha emoção aqui de estar do lado da Andréia e do lado dessa poderosíssima aqui, gente, meu Deus, com essas duas também, potências, eu vou cantar aqui lembrando de uma criança que fui lá na favela da Rocinha que aos oito anos de idade aprendeu essa canção dentro do templo metodista na Rocinha. E quero homenagear com esse canto minha mãe que fez 80 anos agora, dia 11. A ela eu dedico toda a minha existência, todo o meu amor, todo o meu potencial de vida. E a vocês eu dedico a minha voz e que eu possa ser junto com vocês um potencial de vida para essa juventude que está dentro das universidades e que elas não adoeçam, que elas não tirem a própria vida e que elas realmente consigam expandir o potencial que elas têm. Essa canção é um tributo a Martin Luther King, que também foi cristão e nos ensinou muito com a sua vida a lutarmos contra o racismo. E eu quero que vocês cantem junto comigo para a gente quebrar protocolo, porque nós somos assim. A nossa cultura não é aquela cultura de falar baixinho, é aquela cultura de a gente entrar e ocupar o espaço com toda a nossa existência. Então, gente, vão ter que aturar nossa voz nessa casa mesmo. Então, vou tentar cantar. E aí, olha que missão aqui, junto com produtoras culturais, tentar não desafinar com a minha emoção toda aqui, a capela. Vamos lá. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor, o que eu te peço é lutar sim, lutar mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar, com sangue ou não, com uma canção, também se luta, irmão, ouvir minha voz, oh, yes, lutar por nós. Lutar negro demais é lutar pela paz. Lutar negro demais para sermos iguais. Obrigada. Obrigada. Gente, que missão, né? Tentando respirar aqui. Então, gente, como é potente isso, cada audiência, a gente acaba se inspirando para próximas ações. Acho que a gente tem um desafio para o ano que vem aqui na casa, que é também fazer um planejamento para a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, fazer um planejamento, porque a casa, de certa forma, também tem um planejamento estratégico, e tem uma coisa de contar a história do Estado de Minas Gerais. E aí fiquei ouvindo as mulheres falando aqui e Tainá narrando, inclusive, histórias de Belo Horizonte. E aí lembrando que Belo Horizonte fez aniversário ontem, 122 anos. Quanto que essas histórias vão ficando apagadas? A história fica parecendo que é só a Avenida do Contorno, é a Praça da Estação. E assim, tem muita coisa ali que precisa surgir, como no Rio de Janeiro, que é o Cais de Valóis, que tiveram que quebrar a avenida para construir um BRT, e aparece a história real da cidade quando você tira esse concreto. E aí é importante, talvez, a gente resgatar a história das cidades, contada pelas mulheres, contada pelas mulheres negras, para a gente ter uma história real. e nada mais... Também não há de esperar menos da Tainá, que é historiadora, mas como que a gente tem que buscar isso das mulheres, essa história de cidades apagada. É importante isso que você está falando, a sua tese, que foi apresentada na Gabinetona, levou o direito à cidade num viés estudado, pesquisado, mas também narrado pela negritude. É um desafio ainda também, um direito à cidade, pensar a cidade a partir dos negros, que construíram cidade e está meio cemitério Valóis lá. Gente, nesse momento, passaremos à entrega dos diplomas referente aos votos com gratuações. E aí eu convido a senhora Vitória Ezaú a fazer a leitura dos votos com gratuações essa tarde, para que eu possa fazer a entrega e eu vou descer. Então, eu peço. Antes, eu queria registrar aqui, que é bom que fica registrado na casa. Essa audiência está sendo transmitida ao vivo. Então, se quiser avisar os amigos para acompanhar no site da Assembleia, pode acompanhar. Ela está sendo transmitida para mais de 100 cidades. Então, é importante isso. é o Estado de Minas Gerais acompanhando a gente. Por isso, eu queria registrar presenças importantes aqui, que só faz sentido essa audiência por essas pessoas estarem aqui. Primeiro, a presidente municipal do meu partido, o PSOL, Kátia Salles. Levanta aí, Kátia, que é uma mulher negra foda. Não estou no partido errado. registrar, então, movimentos, entidades, as negras ativas, presente. Rede Afro LGBT. Comunidade da Tabatinga, quilombo lá de Bom Despacho. Circo Teatro Olho da Rua. A Guarda de Moçambique, de Congo, 3 de maio. Salve, Belinha. Nossa rainha. Pretas em Movimento. A Conac. que não é a Confederação Nacional das entidades. Bloco Arrasta. Palmas aí, gente. Palmas aí. Conexões e Saberes da UFMG. Coletivo Tabas. Iabás. Desculpe aí. Coletivo Iabás. E a Casa do Livro, lá de Ribeirão das Neves. Então, vou descer e a gente segue aqui com a nossa cerimônia. A foto. A foto. Me deram também mais uma atividade emocionante nessa tarde, que é avisar também a todas as homenageadas, que elas vão também ser fotografadas e as falas vão acontecer ao final. É isso? Bom, agora eu estou até animada, gente, que a produtora acabou de dizer que eu tenho uma ótima voz, que eu tenho que cantar mesmo. Estou adorando. E a André acabou de ler aqui no cerimonial Senhora, não é? Fiquei meio assim, achando estranho. Não por causa da idade, não é, gente? Porque eu sou senhora pela idade. Mas porque eu estou solteira, hein, gente? Eu vou avisar. Vamos lá, então, a esse momento emocionante de entrega. A primeira homenageada, vamos lá, é a senhora Tiene Margareth Dias, vice-presidente da Escola de Samba Cidade e Jardim. Parabéns. A, também, importantíssima, chamamos, então, para a homenagem, Giovana Cássia de Souza, poeta, canta-autora do bloco Tapa de Mina, escritora, poeta, professora. É ela. Não, gente. Pie. Pie. Pie poeta. Pie poeta. Ninguém que mandou para fazer o meu voto. Não é porque eles tinham passado depois. Entendi. Ok. O cerimonial está dizendo aqui que realmente eles esqueceram de atualizar, viu, Pie? Peço desculpas. Vamos lá? A próxima. A nossa querida, é um patrimônio dessa cidade, a poeta Nívia Sabino. Ativista, educadora social. A Nívia trouxe o fã-clube, não é, gente? Aliás, todas, não é? Porque todas merecem ter, assim, milhões e milhões de views, inclusive, de vídeos no YouTube, porque, nossa, cada mulher poderosa. E a poderosa próxima agora é a Juliana Gonçalves Toletino, poeta, cientista social. Ela está resistente, produzindo no campo das epistemologias negras e cultura negra periférica. Aplausos. 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 Ai, que bom que... Estou contando com uma assessoria aqui para corrigir o cerimonial, gente. Depois, se você quiser chamar a turma para comemorar no Nesga, Nesga, é churro, não é? Nudete Preto. Está. Já estou aqui com um recadinho do coração para todas, para a gente ir comemorar no Nesga Negra. Pode ir tocando, porque eu falo com as senhoras. Lá no Maleta. Maletran. Pois é, Maletran. Está rolando hoje uma superatividade representativa importantíssima aqui na cidade. O Elian, que é o proprietário lá do restaurante africano, ele está construindo um lugar assim, ímpar mesmo, dentro do Maleta. Vamos prestigiar. Bom, a próxima... Já me pediram para não falar a senhora, não é, gente? Então, está. Vou corrigir aqui o cerimonial. É a Anata. O Anata Rodrigues. Produtora cultural, grafiteira. Fantástica também. Bem-vindos. A homenageada agora é a Júnia Bertolino. Ela precisou sair. Então, ela será representada por sua filha, Dandara Bertolino. A Júnia, como sabemos, idealizadora do Prêmio Zumbi de Cultura, produtora cultural, atua em estudos africanos e afro-brasileiros. Lindamente representada por sua filha, Dandara. Vamos homenagear também uma referência importantíssima aqui em Belo Horizonte, Iracy Rita de Jesus, a Titinha, passista da escola de samba, cidade de jardim e mãe de quem, gente? Vanessa Beco. Praticamente irmã, gente. Está todo mundo querendo saber a receita da eterna juventude, hein? Com a comunidade Carrapatos da Tabatinga e com a família de Sebastiana Geralda Ribeiro da Silva, aqui representada por sua filha, Sandra Maria da Silva, diretora da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, pela defesa das comunidades quilombolas, do congado e dos direitos das pessoas negras. Está no recinto? Ah, por favor. Obrigado. Nós temos a poeta marginal, Slamer, a Jéssica. Ela não pôde vir, mas será representada aqui por Pierre e Nívia. Agora receberemos também Carla Andréia Maria Ribeiro Nascimento, atriz e educadora da arte em prol da valorização da cultura negra. Obrigada. Que lindo, não é, gente? Presenciar um momento desse. Emocionante demais. Demais. Agradeço também a responsabilidade. Tem aqui mais um recadinho do coração. Quem quiser sambar, tenho três pretos, bar. Não é isso, Evandro? Gente, obrigada aí a minha mestre de cerimônia. Mais esse talento. Agora vamos ouvir a Nath Rodrigues. Ela é autora negra, que será nosso presente de agradecimento a cada mulher que resiste, transforma a cidade e a política. Ah, vamos lá, Nath. É todo seu. Boa tarde. Meu Deus! Eu queria agradecer o convite para estar aqui. Muito importante. É muito especial ver mulheres que eu encontro desde sempre nos caminhos da rua, do trabalho, da vida comum, ocupando esses lugares de poder, tomada de decisão. Eu queria compartilhar com vocês que ontem eu e outras mulheres negras fomos empossadas como membros fundadores da Academia de Ciências e Letras de Sabará. Eu sou de Sabará. Muito importante isso mesmo. Sabará é uma cidade da região metropolitana, uma cidade muito antiga. É uma cidade que tem uma grande importância para o país, uma cidade histórica que está dentro desse circuito do ouro, do ciclo do ouro. É uma cidade tão importante quanto o ouro preto, Mariano, Rio de Janeiro. E, por algum motivo, ao longo da história, a cidade foi ficando um pouco negligenciada em relação a essa importância. E a gente firma o compromisso de resgatar essa memória, que é uma memória negra, é uma memória dos povos originários, é uma memória de muita gente que merece ser recriada, reconectada, reestabelecida. Então estou muito grata por poder fazer parte disso. E eu quero dedicar todas as mulheres que estão aqui presentes, todas as mulheres pretas, todas as mulheres de luta, todas as mulheres que estão no corre da vida diária, do Brasil, esse Brasil tão turvo que a gente tem vivido, mas que, na paralela de várias coisas estranhas e ruins que têm acontecido, tem muita gente produzindo arte, produzindo conhecimento. e o Bel está na nossa mão mesmo. Estrela negra Tês verdadeira reluz Há anos luz do passado O delta dourado do ventre originário No corsário do Mali A Via Láctea É toda matemática Viva e prática Estrela negra Luz mensageira Luz mensageira brilhante Lidera o baque sagrado Nação da revolução Estrela vermelha Acenda a centelha do povo Na rua Na rua a verdade deseja Na rua a verdade deseja No corsário do Mali A Via Láctea É toda matemática Viva e prática E quando vermelha a estrela Revela suas guerreiras Levanta sua bandeira Sua voz não vem de hoje não E quando vermelha a estrela Revela suas guerreiras Levanta sua bandeira O rosto da multidão Sua voz não vem de hoje não Sua voz não vem de hoje não Sua voz não vem de hoje não De hoje não De hoje não Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus 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 Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai buscar o doiá no espelho d'água lá na maré. Vai buscar o doiá no espelho d'água lá na maré. Vai buscar o doiá no espelho d'água lá na maré. Vai buscar o doiá no espelho d'água lá na maré. Lá na maré lá na maré lá na maré lá na maré. Eu te amaré lá na maré lá na maré. Obrigada. 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 Gente... Então, estamos finalizando nossa audiência. Gratidão, gratidão a todas que contribuíram para esse encontro. Gratidão a essas várias expressões da cultura, mas eu não vou me furtar do meu lado político e sempre lembrar, cadê o Ministério de Cultura? Cadê as leis para garantir que a cultura, principalmente a cultura da mulher negra, tenha palco e que não seja o palco só a violência? Então, se nós tivéssemos mais investimento na cultura, nós teríamos muito menos cadeia. Então, tira o nosso povo da jaula, porque eles podem fazer isso. Gente, para a gente finalizar, eu vou deixar o microfone aberto para as considerações sinais das pessoas que foram congratuladas. Todas as mulheres que foram congratuladas podem usar o microfone agora. Agora fica livre aí para ouvi-las. Deixar aí seu recado. Pode ser livre ou chamo? Aproveitar quem está aqui no começo, Nívia Sabino. Suas considerações? Pode usar o microfone aqui, pode usar ali da tribuna, fique à vontade. Pode não usar. Salve, boa tarde. Agradecer pelo movimento de todas as mulheres negras que estão nesse espaço, principalmente a Andréia, por estar aí colocando seu corpo, sua alma, para representar a gente nesse espaço, que é muito importante. E eu vou retribuir lá de baixo com a poesia, que eu acho que é o que eu tenho feito melhor aí na caminhada. Valeu demais! Aplausos Aplausos Lá, 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 ué, tem que tudo é o mesmo, uó, tem que tudo é o mesmo, uó, tem que tudo é o mesmo, seguimos, uma trilogia do homem, não fala, mulher, negra, qual, me diz, fala pra mim, qual é a dor que te pomoda, o amor, que legal, só mata, ó. A filha do patrão na clínica, com direito à inseminação, a um genocídio direcionado à cor da pele, meu irmão, quem insiste que não, não há racismo, não há machismo, não há. É na sua rotina de ir, viver, vivência pra te mostrar, vem cá, vamos dar um rolazinho pra você sentir, sentir na cara a negligência, sentir na cara a diferença, sentir na cara a violência. Olha bem, se eu, quem diria, aqui, fazer versinhos, direitos iguais, é que Rosa Parques se refusou de sentar, pra estar aqui. Olha que bom. Olha que bom. Camila de Jesus, escreveu sua rotina em papéis que ele, que se quer, ela tinha, resistiu na maneira, não conseguiu. Cláudio não ouve e não viu que o homem era seu. Eu permaneço de pé, a imagem daquela palavra, reverenciando gerações passadas, representando milhões de minorias diariamente silenciadas. A minha coesia, que hoje pede passagem, vai para a mulherada e não pede direito a palma. Vai para a rua e oculta. Escarra tudo o brilho da arte para ver se atinge a meta máxima de que todos serão juntos. Eu boto fé que quem está em casa não ouviu, mas fica de presente para quem está aqui, que está na rua, que caminha todo dia e chegou até aqui. É isso. Boa tarde para nós. Gente, vamos ouvir. O microfone vai ficar aberto. Aqui, Evandro. O que eu tenho é agradecer. Me sinto lisonjeada pela homenagem. E também quero agradecer ao pessoal da Cidade Jardim, que eu acho que já até foi, que é uma filha do Jário. Na minha época em que eu descia em escola de samba, era o morro que descia. Era da contorno para lá que o pessoal descia. E o carnaval era dos pretos. Entende? Não havia bloco. Hoje, Belo Horizonte é o maior polo do Brasil em carnavais. Bloco com doutores, com advogado, com branco, com o pessoal da Zona Sul. Mas, na época, no auge dos meus 15 anos, o carnaval era dos pretos. Entende? Nós desciamos o morro, o Jário, que a filha dele estava aqui, acho que já foi embora, até queria conversar, falar, homenagear o pai dela, que eram quatro escolas de samba em Belo Horizonte, que era Cidade Jardim, Unidos do Guarani, em Confidência Mineira e a Princesa Isabel. Então, era carnaval de cultura negra mesmo. E não é mais... É assim, eu sou do tempo de outrora, mas admiro muito o carnaval de hoje. E quero agradecer em peso e gostaria também de dizer alguns versos de um samba enredo dos anos 70, que eu tinha meus 15 anos, que o autor dizia. Era uma homenagem a uma baiana que faleceu, chamada Baiana Helena. Aí ela faleceu e esse ano foi homenagem a ela, que foi nos anos 70. Acho que foi em 70 mesmo. Aí o poeta dizia... Homenageava a baiana e depois ele dizia... Papai do céu é quem sabe quem diz. Também um morro ajuda o nosso país. Então, a esse grande poeta, que foi o escritor do samba enredo da Cidade Jardim. Também é uma homenagem ao grande Jairo, já falecido, e ao morro. Ao nosso morro, que sempre vai permanecer de pé, porque eu sou sobrevivente e estou na resistência. Obrigada. Agradeço a todos. Bom, eu quero agradecer muito à Andréia essa mesa maravilhosa, composta por mulheres que fazem diferença por onde passam, que nos fortalecem. Quero agradecer a todas que estão aqui, a todos, e dizer que nós, principalmente nós, mulheres negras, desde as galedés, as nossas ancestrais mais profundas da nossa história, sustentamos espiritualmente e materialmente toda uma geração de negros e negras, e que nós, negros, que viemos para cá sequestrados e escravizados, civilizamos esse país com a nossa força de trabalho, com a nossa arte, com a nossa cultura. Então, esse país precisa reparar muito de tudo que nos foi feito, de tudo que ainda é esse genocídio que já dura tanto tempo. E eu não posso me furtar e dizer, eu peço licença, Andréia, de estar dentro dessa casa e não dizer que nós estamos vivendo um dos piores momentos da nossa história com um governo neofascista. A gente hoje está num momento de pré-nazismo, podemos dizer, e o foco maior somos nós. Como diz o Ricardo Aleixo, quanto mais preto, mais alvo. Então, é importante que a gente exija cada vez mais políticas de reparação, mas que também a gente se organiza e se fortaleça a partir da nossa ancestralidade, a partir de tudo aquilo que a gente já construiu e já fez nesse país. E que a gente se organiza e se aquilombole, porque com o fascismo não há conversa, com o fascismo não há contemporização. O fascismo se combate. O fascismo a gente não senta para conversar. O fascismo a gente combate. E, a partir da nossa organização, da nossa força, da nossa luta, da nossa arte, da nossa cultura, de cada gesto, de cada palavra nossa, a partir da nossa intelectualidade, da nossa força, é que a gente vai combater esse fascismo e vamos continuar lutando para a existência dos nossos corpos, pelo direito a existir e, principalmente, pela vida da juventude negra. E eu gostaria de invocar a força das Galedés para que nos fortaleçam nessa jornada. Galedé, 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 Galedé. Galedé, Galedé, Galedé. Galedé, Gualdé. Abaixo fascismo, vivo povo negro. Gente, agora que a Pierre vai falar, eu acho importante que a gente falhou e não trazer detalhes do currículo dessas mulheres, quem elas são. E aí, Pierre, toda vez que você levanta, não é só você, e é por isso que movimenta tanto, porque, olha, representou o Brasil na França, foi vitoriosa na Copa do Mundo de Poesia Falada, ela é uma campeã brasileira. Então, nós estamos falando de alguém que representou o Brasil fora e é essa guardiã, poeta e guardiã das palavras desse mandato coletivo. Só força aí. Três mundiais. Já estou com o terceiro mundial aí. Doido é isso, não é? Cabuloso quando a gente pensa isso. A gente sai do barreiro e faz umas coisas muito doidas, pelo mundo. Então, esse texto aqui foi escrito ontem, à noite. É o texto mais recente que eu tenho. fresquíssimo. E aí, eu acho que ele serve também como uma denúncia do peso invisível. E, quando eu falo de peso invisível, é porque, se a gente olhar na cara de todo mundo, todo mundo está bem. Você está bem? Não está bem? E o peso invisível? E a sensação que tem um capeta sentado nas costas da gente que a gente não está conseguindo distrair ultimamente. Sabe? Eu acho que esse texto é bem a denúncia do peso invisível. Eu acho que todo mundo vai conseguir entender o que eu estou falando, porque todo mundo está sentindo isso aí. Não é só eu, não. Então, eu olhei da janela para conferir e da minha casa não deu para ver a última lua cheia do ano. Eu que moro dentro do silêncio, sinto ele me esmagando. Eu fui no quintal, conferi, vi no céu, só tinha umas nuvens de chuva de um azul marinho bobo. Nem estava chovendo, mas as poças no chão denunciavam o choro recente do céu. Eu não vi a última lua cheia da década. Que seja. Eu tenho muito para fazer em casa. Se eu olhar para dentro, por poucos minutos, eu acho mazela para mais uns 20 anos. Eu não escondo essas falhas. Eu levanto da cama e recolho minhas tralhas. Eu comecei a sentir azia ano passado. Antes eu dizia que eu nem sabia como era isso. Mas, quando eu penso no ano que vem, geralmente, é lavando louça. Aí me vem. Parte 2 do mandato do governo. Eu sou cada vez mais marginal. Minha avó não vai durar para sempre. A polícia me bota medo. Cada dia um retrocesso. Eu sou mistura de índio com preto. Eu já não estou mais tão relevante para as coisas. A arte tem seus altos e baixos. Meus últimos pagamentos talvez durem, talvez não. Eu não tenho como ter emprego fixo e ninguém entende isso. E, talvez, ano que vem, meus baixos sejam mais embaixo. Aí eu quebro um copo na minha própria mão, ensabuado demais. O estômago queima em resposta. Eu sou autista. Eu fui uma criança autista não diagnosticada e eu sou um adulto autista convicto. E, essa semana, numa reunião com gente importante na frente das câmeras que eu agora suporto, eu mordia com os dedos qualquer objeto em cima da mesa e, uma hora, olhei para baixo de agonia e tinha uma mancha de pasta de dente na minha camisa. Eu estou adulto demais para isso. Todo dia, um e-mail novo do 99 Pop me entregando um relatório super sério da minha última corrida. O GPS do meu celular sabe a minha localização até desligado. Quando eu bebo água mineral na rua, eu sinto o gosto do plástico. Eu acho que tem pouca gente preocupada. Eu acho que já era para a gente estar em outro estado. Entenda como quiser, estado. verbo substantivo comum. Os meus irmãos já são quase adultos. Eu sou um péssimo exemplo. Cada dia mais marginal, mais gay, mais trans, mais gordo. Meu cabelo cresce exponencialmente e a minha juba já incomoda os homens na rua. Paro. Paro tudo. Eu lembro que tem lua cheia essa noite. Aí eu busco uma calanta a ziabás. Me abraço de levinho e danço comigo na sala. Derrubo uma medusa de lágrima. Eu sou tão pequeno. Um átomo na malha do universo. No mundo todo eu só tenho esse corpo. Meus hábitos têm que mudar. Essa ansiedade me queima não só o estômago, me consome o corpo todo. Eu sinto tudo ardendo igual o fogo dos pés numa alergia ridícula até a ponta desse black power desgrenhado. Uma solidão que me engole vivo. Entrei essa semana até no chat do UOL para ver como é que o ser humano é ridículo. Adicionei gente aleatória no Facebook. Me tratou meio mal, tipo, af. À noite, quando essa chuva clássica da Joy que só acaba no ano novo e insiste em molhar o lote todo, eu renuncio muita coisa, viu? Não pense que eu já sou um monge. Eu sou um iluminado, mas eu ainda pago o pecado. Eu não vi a bendita da lua, gente. Desculpa. Comi carboidrato demais. Está me fatando fibra faz uns cinco dias. Meus poemas são poesia de autista. Sim. Me chamam de artista, mas eu sei que é um trocadilho. Eu sou mesmo um bicho fora do trilho. Eu tenho muito medo do ano que vem. Eu temo pagar mais caro por ter escolhido conscientemente não renunciar à minha essência, bater o pé e ser bizarro. Eu já estou pagando essa ausência no quarto. já está para mim tudo mais caro. Eu nem sei sempre o que eu faço. Amanhã talvez não chova, talvez a lua esteja bem na frente da minha janela, talvez eu pare de riscar as paredes antes de me mudar daqui. Está tudo bem. Está tudo bem. Me abraço e danço de leve comigo na sala, buscando o acalanta da Zé Abás. Em cima das nuvens, a lua cheira, não deixou de brilhar só porque aqui embaixo choveu. Ana Luísa, a neta da dona Tiana. Minha orientadora, minha guardiã. Boa noite a todos e todas. Eu queria falar um coisa. esse dia. É só dizer que é traficante e pronto. Todo mundo acredita. Até eu acredito que foi dito pelo Supremo Heredito. E há de me ensinar a acreditar. Talvez não passe nem mais no dia vivo. Mas eu sou traficante também, representante de Coelho Neto. A mindola é a leitura do meu cuzeiro ao papo reto. Século XXI, onde tudo é comum. Onde o rico só escuta aplausos e eu escuto patum. Onde o rico dorme feliz, é o março azul da sucinta. Enquanto o meu despertador é uma groca cupente de 30. Mirada no alto, tecido nas fotos de uma bela senhora de salto. Novamente, a PM confundiu um simples abraço com um grande assalto. Eu tenho uma pergunta dentro de mim que me segue como sombra. Eu vou lá abri-la com vocês. Se vocês puderem, me respondam. Por que o rico pode e a gente não pode? Por que nós o expira enquanto eles usam? Pode? Ou por que eles usam 50 termos diferentes e eu estou sempre com o mesmo short? Por que o rico é informante e o pobre é X9? Por que o rico é portador de arma e o pobre é marginal com o revólver por que o rico recebe carinho e o pobre recebe sacode? Aí o rico me vê do outro lado dessa telinha. A minha casa inteira na dele não dá a cozinha, mas ele vai dizer que eu estou maluca. Eu não sei nem o que eu estou falando, mas o que ele tem que ver na TV é a metadeira cotidiana. Pessoas sendo mortas, metrô e trem lotado, busão quase sem porta, cadê o ar condicionado? Esse século XXI, rapaz, e que a maldade não evolua. Por que daqui a pouco vão dizer nos jornais que pessoas negras são proibidas na rua. Cabelo duro é pecado, beijo de mula é pecado, branco é bonito ser gay, mas preto é feio ser viado. Escravidão acabou? Quem te encanar na resposta? Se acabou porque eu sinto a dor de chicote nas costas, dói, o suor bate e arde. Vocês podem me chamar de tudo, só não podem me chamar de covarde. Meu cabelo é duro e meu beijo é grande, mas eu me amarro. E cada rima constante vale bem mais que os carros, por que os carros não fumê só serve pra quem está vivo, mas o meu caráter, meu saber se eu morrer eu levo comigo. E é por isso que eu prefiro alface, azeite e vinagre. E depois de tanta verdade se eu viver, vai ser milagre. Dona Tiana, presente! Dona Tiana, presente! Dona Tiana, presente! Então, aqui, vamos agradecer a todas essas mulheres maravilhosas que tanto nos inspira, prazer, força, que é isso aí. E tem uma coisa que a minha mãe sempre falava, que a única raça que não veio nesse Brasil para roubar foram os negros. A gente veio para fazer o Brasil crescer e hoje eles querem nos impor que nós estamos enfeiando e trabalhando o progresso do Brasil. Então, nós, mulheres negras, temos que dar a mão, sim, como a pastora, como todos nós, unidos, e sempre falar se o negro soubesse a força que ele tem, não tolerava cativeiro de ninguém. Muito obrigada! O microfone é para gravar. Gente, precisa no microfone, porque tudo que fala aqui vai para a ata. Precisa ficar registrado, é documento, vai para os anais da casa. Então, vamos lá. E quem está acompanhando pela TV, se não fala no microfone, a pessoa não ouve. Demorou. Aprendi as regras do jogo e assumi a minha loucura. Moça ousada se impõe como negra vida. Cansou de ser negra tema? Neutralidade, objetividade, imparcialidade? Onde? Se todo conhecimento legitimado é branco, rico, heterossexual, cismo, masculinizado? Bem, vejamos seus clássicos. Criatividade? Quase nula. E eu é que sou a burra? Me explique, então, a genialidade da sua delivery teoria. Repetição, importação, apropriação não são novidades. E aqui, eu faço a minha parte. Escrevo sobre nossas vidas. Cito aquelas que têm experiências parecidas com as minhas. E não vou pagar pedágio. Não vou pedir licença para quem se consolida com a exploração, com o epistemicídio e a exclusão. E é fácil nos recursos de vitimistas, separatistas. Extremamente confortante dizer que militância não combina com a academia, já que suas cabeças não foram servidas em bandejas para medir, mensurar e investigar meros objetos de estudo que ousam serem reconhecidas como sujeitas, deputadas, professora, produtora cultural, psicólogas, humanas. Vamos fazer uma antropologia da dominação. E os semideuses da Plataforma Lattes e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais vão ter que engolir a travesti, analisar o cis, as pretas desmitificar o poder da branca, a pobre não servir mais sua janta. Obrigada, gente. Então, eu queria agradecer pelo convite, Andréa de Jesus, toda a equipe, todas as mulheres maravilhosas que estão aqui. Dedico para todas as mulheres negras que estão aí no corre, que estão aqui, que estão lá fora, que não conhecem esse espaço, sabe? E, principalmente, as minhas mães, eu sempre falo das mães, uma delas está aqui, que é a Ruth, a minha avó, Maria do Rosário, a minha mãe, Maria da Glória, e a minha mãe, Helena. E é isso. Eu estou muito emocionada, eu não consigo falar mais. Muito obrigada, gente, a todos. Pode. Então, poder me encerrar aqui? Sim? Então, eu indago as convidadas que estão aqui na mesa, se querem fazer uso da palavra para as suas considerações sinais. Acho que a Tainácio. Gente, todas as pessoas que tiveram, receberam o prêmio, trouxeram no seu corpo, na sua voz, na expressão, o valor que a cultura tem. E como ela é revolucionária por existir, não é à toa que eles estão atacando de cima a baixo a produção cultural no país. Porque eles sabem que nós nos unimos através da cultura. a moça da tapatinga, você tem quantos anos? 17 anos. Tem narrativa histórica, corporal, voz e história. Todas as poemas de norte a sul do que foi dito aqui trazem história e reivindicação e resistência. é por isso que eles atacam a arte. Mesmo. Porque é dali que eles conseguem desestimar, desmobilizar um povo. Eu respeito todas as teorias, mas eu queria chamar a atenção da esquerda brasileira para a arte. Não existe nenhum processo revolucionário que não passe pela resistência artística. E nós, enquanto povos negros, a gente sabe que a nossa resistência cultural e afetiva vem pela festa. ela não vem da tristeza, ela vem da alegria, ela vem com tambor, ela vem com poesia, ela vem com pintura. Então, não é à toa o ataque às artes, não é à toa a demonização das artes dos povos negros, e é porque ela é potente. Mesmo. E eu acho que, ultimamente, mais ainda a poesia. Os negros reivindicaram a poesia para si, estão cantando aí, cantando para caralho. Então, gente, foi muito tocante ouvir essa poeta, todas as poetas, Pierre, Nivea, mas também você, como é seu nome? Ana Luísa, 17 anos. É muito importante a gente dizer os nomes. Durante muito tempo, nossos nomes estavam apagados na história. Hoje, nós estamos fazendo a história e na nossa narrativa. e é importante dizer isso nessa casa, que durante muito tempo não via corpos negros adentrando espaços de poder com competência, com competência política, técnica, jurídica, como é o caso da Andréia. Nós estamos muito felizes por estar aqui. Eu quero dizer e deixar aqui minha voz também de fortalecimento a todos os alunos negros nesse país. Todos. Estamos passando por uma situação de tormenta muito grande. Um contexto que já foi colocado aqui realmente nefasto com relação aos direitos mais fundamentais. Temos uma grande gama de pessoas que já estão sendo chamadas de inaposentáveis. Pessoas que estão totalmente desinvestidas de qualquer nível de proteção do Estado. E nós, nesse processo, temos que fortalecer também essas vozes discordantes de um sistema racista e desigual, como é o caso das nossas representantes e que, de fato, nos representam, como é o caso da Andréia de Jesus. Por fim, eu queria fazer minhas as palavras de Conceição Evaristo, que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos aqui nessa casa. Ela fala sobre a escrevivência. Toda arte que nós produzimos são artes de escrevivência. Falamos daquilo que nos toca. Seja uma dor ou uma alegria ou felicidade, enfim, nós nos expressamos. E que a nossa voz não se cale. E você que está vendo, através desse vídeo, ao vivo, e não pode estar aqui presente, pense nisso. Que nada subestime a sua escrevivência. que você entenda o grande poder que a palavra tem. Seja a palavra na poesia, na música, num sermão aos domingos, nós temos aqui uma pastora, seja no aconselhamento político que uma psicóloga negra tem. Seja através de leis que nos representam, como é o caso aqui, de três projetos de lei já aprovados. Como é o caso também do edital da Gabinetona para projetos sociais. E aí eu quero também saudar os meus colegas que comigo foram também contemplados num projeto chamado Egibarauá, que em linguagem yorubá significa o nosso conhecimento. Porque, como eu falei para vocês, o conhecimento não é estanque, não. Ele se dá no movimento, no diálogo e no encontro de ideias. E aí, a frase de Conceição Evaristo, que eu tentei aqui não me falhar a memória e fiz uma colinha básica, porque o professor também tem dessas, dessas articulações, artimanhas, ela diz assim, a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para aninar os da casa grande, e sim para incomodá-los nos seus sonos injustos. A nossa voz e a nossa escrevivência é para incomodar mesmo. e você também, que goza de privilégio da branquitude, entenda, nós vamos continuar incomodando e muito. E assim resistimos coletivamente. Todo poder ao povo negro. Então, gente, para finalizar, quero registrar aqui que a Nath Rodrigues deixou aqui esse tesouro que é a voz dela aqui registrada no CD, para a gabinetona. Então, agradecer publicamente a contribuição, porque ficou esse registro dessa obra magnífica que é a sua passada aqui nessa casa, mas também esse registro materializado, o quanto a gente é capaz de produzir muito, precisamos de oportunidades, e é por isso que a gente vai continuar lutando por isso. Então, acho que depois de tudo que foi falado aqui, a melhor forma de agradecer é dizer que a princesa, a nossa rainha, belinha, preparou algo para a gente agora alimentar o corpo, então estão todas convidadas agora, lá no gabinete, alimentar o corpo, porque a nossa alma sai daqui muito maior com essa partilha, e essa casa também foi exorcizada, viu, pastora? Nossa, essa casa precisava desse banho de axé, então agradecer a todas e dizer que é só o começo, é só o começo, viu? Cumprida a finalidade da nossa reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada.